Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Fiquei bastante chateado, eu que estava recuperando um desgraço muscular, acompanhei o jogo, o time jogou muito bem, começar com a vitória fora de casa, diante do Ceará, foi super importante, dar uma confiança muito grande na sequência do campeonato, mas, tendo escrito os pés no chão, com humildade, estava a continuar trabalhando, que a Série B é um campeonato muito difícil. É um campeonato muito difícil, tem que ter um elenco, contusões acontecem, cartões, então o treinador tem que ter um elenco de qualidade, altura, para que o jogador que saia, o substituir, tem que ter uma qualidade igual, e é complicado, é o ano inteiro agora, até o final do ano, os jogos, um atrás do outro, essa maratona, às vezes, na semana, dois jogos, então isso é importante, o grupo está sabendo dessas condições e está correndo atrás dos reforços. É, Série B não tem jogo fácil, né, fora de casa, dentro de casa, a gente sabe que cada jogo é uma história, mesmo com essa derrota do Série B, é um jogo complicado, a gente tem que estudar o máximo adversário, muitos jogadores aqui têm experiência de Série B, às vezes você consegue uma vitória importante, e vem um time e surpreende dentro de casa, então, é os cuidados necessários, os fatores que podem decidir um jogo, para a gente não ser surpreendido dentro do Série B. Série B é isso, né, jogo terça, sexta, terça e sábado, quem disputou a Série B sabe, tem que se preparar para o campeonato desgastante, e tem exemplo isso a semana que vem, dois jogos na semana, então, os cuidados necessários, e a preparação durante o dia a dia, para estar bem nos jogos, nessa sequência, nessa maratona de jogos. Série B faz muito bem a parte ofensiva, então, a gente torce para que ele consiga fazer um bom campeonato aqui, adaptar muito rápido, o Gilberto também discutiu a qualidade que ele tem, espero que o setor ofensivo ganhe muito com essa qualidade, para a gente aumentar o nosso poder de ataque. O setor ofensivo, isso ajuda muito, o Badeira é um jogador que eu conheço, eu joguei com ele em patina. A gente tem que fazer um fator casa, a gente tem que saber tirar a lição do Independência, a gente conhece ali, jogou, e os jogos dentro de casa são importantíssimos num campeonato como esse, buscar o ataque, chamar a torcida, fazer uma pressão que a Independência é nossa casa, para a gente conseguir somar o maior número de pontos necessário dentro de casa. Espero que todo torcedor possa comparecer como compareceu nessa reta final de Campeonato Mineiro, a gente aguarda todo mundo, é um horário muito bom, o jogo sabe quatro horas, então, não só eu, mas o time todo está esperando essa torcida, essa nação americana lá. Obrigado. 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 Obrigado.